rapaz oi 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 amiguinhos tá todo mundo junto só o ego não tá aqui eu sou só do girador que eu me escondo aqui ah faz sentido esse ai olha quanto eu tô vendo o que fazer brigando, mido mineral acabei de ver o durian ai 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 oi 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 a oi 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 Ah, ele tá tranquilo. Socorro! Corre, Phelps. Corre! 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 Ué, ainda bem que eu sou um menino multi-coizer, cara. Se você fazer várias coisas do meu menino. Corre! Corre! Só agora, né? Se eu falar, mãe. Corre! 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 Nossa, o Durigun jogou bem agora. Fiquei com medo. É que eu sou muito pro player. Eu tenho que ensinar a galera a jogar. Não, o Durigun jogou bem, velho. Eu também, né? Obrigada. Obrigada. Brera, que que é isso? Não! O Durigun me deixou maluco, já. Ah, eu tô ferido ainda. Eu fico um pouco louco por causa do Durigun. Vem que eu tô rindo! O doquinho meu! O Durigun. O Durigun. Eu tive que tirar o Zang primeiro, depois cuidar. Luri, para de correr só, irmão! Luri, para de correr só, irmão! Eu trouxe o Drigun. Ah, eu vou fechar o olho e só correr. Uiu! Ai, acabou na habilidade de uma hora. Ô, Yolo, espera você. Ó, o Yolo tá na minha direita, Drigun. Eu levo você até ele. Ele tá por aqui, ó. Ó, eu trouxe o Yolo. Aqui, o Yolo. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, briga. Vai, bota ele. Bota! Dobre de água! Galera, alguém me rila, por favor? Eu não tenho esse poder de regeneração. Eu tenho alguém dizendo virador, né? Não sou a direita, tá, amigão? Socorro, socorro, mano. Então, colete, salva a vida esse que eu achei. Pobre! Pobre! Socorro! Pobre! 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 Correndo! Pobre! Pobre! Aiu! Uuu! Tem isso, moço. Caralho, moço, para com essa porra! O Yago tá aí, já, mano! O Yago tá marcado embaixo, não sei o que acontece, acho que o Yago cai quando termina aquela barra lá, lá, barante. E você não quer o Iago? Isso aqui me quer, mano. Uh, tchau, falou. Mano, como que é que você levantou? Ah, não tem um gancho aí, que se foda, né? Vai, dois. Você bugou pra mim? Você não colocava no gancho? Bem, eu estou indo, pô. Eu nem preciso se preocupar. Não preciso mesmo. Tinha um... Tinha um pico aqui pra me salvar. Ah, a gente vira também demais. Ele põe no Iago, agora é adeus. Adeus. Aí, cara. Como assim, do Iago? Põe no Iago. Eu não sirpa nada, você me matar. Não sirpa nada, você me mata. Ah, filme! Ah, Dury, isso é muito chato, velho. Isso é muito chato, velho. E a Dury? Você me salva fora, tá? Não, Dury. Você vai finalizar? Não, não, não. Olha lá. Nossa! Nossa! Eu tô vendo daqui. Eu tô vendo daqui. Dury! 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 Que legal! Eu não tinha visto isso ainda. Eu vim daqui, cara. Ah, foi! Ai, eu morro. Eu morri de um jeito de morrer. Eu achei muito legal isso. Eu também. Eu queria que morri. Então, eu achei uma merda. Eu vi ao vivo essa cena. Eu achei bem da hora. Eu morro. Eu morro. O Iago. Eu tava muito perto do Iago, velho. O Iago é muito bom, porro. Mãe! O Iago morreu. Ah, não, Paulo. Ah, não. Ah, não. Eu acho que quando eu cresci, eu vou trabalhar como o Iago e o Smith. Por quê? Caralho, ninguém tem gerador, mano. Só deu. Ah, eu tava tentando fazer. Na hora que eu fui fazer... Eu tô correndo muito. O chimpanzé do Brigade apareceu em mim, mano. Tá buscando, tipo, mil vezes, velho. Ah, vai que eles podem morrer. Gente, lembra que eu ganhei 5 champions, 6 da Liga, 1 Série Akin. 1 champions pelo United e 4 pelo Real Madrid. Cura, velho, cura, velho. Puta, por que eu, Durigan, mano? O Velho acabou de ser salvo ali, mano. Ah, velho. Você vai atrás do caos, não vai atrás. O Astro, ele já ganhou... Eu vou morrer se eu for pro gancho. O Palu já deu 70. Palu é horrível. Cala sua boca, hein, Palu. Não, por favor, não me mata. Palu é o pior jogador do mundo. Deixa eu vivo. Calma, o senhor mata do Morne? Ai, eu não consigo ver, Cusange. Não. Eu tô vendo. Eu saí pra fora da parede. Eu saí pra fora da parede. Eu saí para fora da parede.